Mão na massa, a instrutora de gastronomia ensina novos pratos, a base de peixe para quem trabalha nos boxes do mercado. Peixe assado, em pizza, no pastel, são vários os tipos de comidas de dar água na boca. Os peixes utilizados nas 12 receitas são tambaqui e atilápia. O motivo é para incentivar o consumo deles na alimentação do dia a dia, por terem um preço mais acessível e fácil de ser encontrados. As receitas são lanches e pratos para elas utilizarem no cardápio delas do dia a dia. O peixe é considerado um alimento saudável, rico em ômega 3, mas pouco servido aos clientes daqui. Depois de aprimorar os conhecimentos gastronômicos, as cozinheiras garantem que vão oferecer mais opções de peixe no cardápio. Cada uma delas diz que aprendeu muito com a oficina. Você achou que valeu a pena? Valeu sim, porque eu tenho uma lanchonete e eu aprendi já a fazer algumas coisas e nós estamos gostando muito. Melhorando meu aprendizado, né? Que as receitas aqui já estão boas, a gente já fez uma e agora estou aprendendo mais um bocado para melhorar. E quem tem costume de almoçar nesse lugar, não vê a hora de experimentar novos sabores. A gente fica curioso para saber, né? Os pratos, o predileto aí. E daí vai ter que vir aqui para experimentar. É, com certeza.